Não é só engenharia. Se fosse engenharia pura e simples, era simples, né? É qualidade de vida, então isso não tem preço. Quando está desempregada, a gente fica sem chão, né? Eu com 45 anos, eu achei que emprego pra mim já não vinha. Meu nome é Alessandra Souza, eu moro aqui no Jaqueline, já faz 46 anos. Eu nasci aqui, eu nasci no Hospital das Clínicas. De lá do hospital mesmo, eu já vim pra cá e nunca saí daqui. E quando a Alessandra veio pro nosso contrato, nós conseguimos entender um pouco como é a comunidade. Tanto pra mim é bom, quanto pro pessoal que mora aqui. Então, com essa oportunidade, a gente criou uma família, um vínculo, né? Então, quando os dois se entendem, isso é muito importante, porque aí começa a haver uma relação de confiança. A gente tá mudado aqui hoje em dia, 60, 70% em vista do que era. Essa relação de confiança, a comunidade confiar que nós estamos lá pra levar um benefício, isso é muito importante e gera justamente essa sinergia. Eu, graças a Deus, agradeço muito a família que eu tô agora, né? Que é a Sabesp. E pretendo estar com ela e fazer tudo o que for possível. Quando você faz engenharia, você pensa em obras. Mas os resultados que nós conseguimos alcançar com as obras da Sabesp mexem um pouco com a gente. Hoje viemos visitar o coletor pra verificar no PV8 como está o fluxo. Por aqui passam aproximadamente o esgoto de 20 mil imóveis. E esse esgoto, que antes estava indo para o córrego, hoje segue pra tratamento na Etibarueri. Alex, se você puder tirar uma foto e mandar isso daí pro relatório, tá bom? Só pra registrar que a gente veio dar uma olhada e que tá tudo ok. As pessoas vivem falando pra mim, Nossa, Alessandra, depois que aquele projeto tá aqui, a gente mudou pra caramba. O cheiro é bem melhor, o lixo não tá acontecendo. Então estamos falando de mais ou menos, mais de meio milhão de casas que estão tendo esgotos coletados e sendo enviados pro tratamento. Então quando você subtrai isso de um rio como o Pinheiros, você começa a ver essa melhoria chegar. Eu chego na comunidade assim agora. Eu não sou mais conhecida como aquela Alessandra, a bagunceira. Eu sou conhecida agora como Alessandra da Sabesp. E quando você começa a ver que o Rio Pinheiros começa a ter vida também, os animais começam a aparecer, tanto o peixe quanto os outros, você começa a ver que você está colaborando com algo muito maior. E as pessoas conseguem perceber, de fato, a melhoria da qualidade. Pra mim, seria muito gratificante eu ver meus netos ou até bisnetos daí pra frente fazendo o que eu fiz. Dando mergulho nesses rios. Algumas pessoas falam, pô, vocês trabalham com saneamento, né? Questiono isso, porque eu falo, não é saneamento, é saúde, é vida. Saúde, é vida. E olha que bonita essa imagem. Olha que beleza, é a vida voltando no Rio Pinheiros. Olha o tamanho das tilápias que tem aqui.